Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Lado a Lado e hoje recebendo um amigo que eu não via pessoalmente há anos, na verdade, desde os tempos em que trabalhamos juntos no Jornal Periscópio. Eu converso no programa de hoje com o jornalista e hoje CEO da Saleiro, Agência de Comunicação Corporativa, Valdeque Júnior. Bem-vindo, Valdeque. Obrigado, obrigado, Minal. Olá, super obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar com você do lado a lado aqui e relembrar algumas coisas muito interessantes que a gente teve aí nessa trajetória. E rever, né? Porque nem sei quantos anos, eu nem vou fazer as contas. Melhor não falar, porque você percebeu que eu te mandei um pouquinho do meu histórico aí e não coloquei data em nada, né? Melhor, né? E o que te traz aqui para a nossa região? Na verdade, sim, Salto é, apesar de eu não ter nascido em Salto, né? Salto é uma cidade do coração para mim, né? Porque eu vim para cá com 11 anos de idade, meus pais moram aqui, minha família inteira mora aqui, meus irmãos todos moram aqui, eu só tenho um irmão que mora em Daratuba, mas é aqui do lado. Então, todos moram por aqui, então é o meu cordão umbilical ainda está aqui, né? Eu ainda tenho esse cordão e nós somos muito famílias na minha casa, então a gente tem muito isso. Eu sou o único dos irmãos que hoje mora fora de Salto, por uma questão da carreira e de ter construído minha vida em São Paulo, mas venho para cá com muita frequência, ver meus pais, menos do que eu gostaria, né? E talvez até mais do que eu poderia, mas eu venho com o máximo de frequência possível. Dessa vez eu, coincidentemente, estou aqui porque está tendo esse mega evento Tomorrowland aqui, que para mim é muito importante ver, participar, porque faz parte do meu negócio também hoje olhar para esse perfil e esse tipo de evento, né? Mas fora essa sazonalidade aí, eu costumo realmente vir para visitar a família, às vezes rever os amigos, que fica mais difícil porque cada um tem a sua vida também, e às vezes eu venho num dia, volto no mesmo dia, né? Mas sempre que eu venho, procuro aí tentar, além de rever a família, conversar, falar com os amigos e tentar encontrá-los para saber o que acontece na cidade também, né? E, Valdeque, então vamos falar um pouquinho da Saleiro, que está sob sua responsabilidade agora. Conta para a gente o que é que faz a Saleiro, quais os clientes da Saleiro. A Saleiro é uma agência, hoje, no mercado, a gente tem uma necessidade de colocar as coisas nas caixinhas, né? Para as pessoas entenderem. E eu brinco que eu até hoje não consigo explicar direito para a minha mãe o que eu faço, né? Mas eu tento. Então, para tentar explicar para a minha mãe o que é que eu faço, a Saleiro é uma agência de live marketing, né, do ponto de vista aí conceitual. A gente é ancorado em, basicamente, quatro pilares de produto. A gente faz toda a parte de brand, que é posicionamento, né, marca, construção de imagem das marcas, né, e de produtos, enfim. A gente faz também eventos e ativações de ponto de venda, né? Esses materiais de ponto de venda que você vê no supermercado, ou às vezes um promotor que está lá distribuindo alguma coisa, isso também é um tipo de trabalho que a Saleiro faz. Fazemos também toda a parte de presença digital de alguns dos nossos clientes, então, tudo que vocês podem ver aí em redes sociais, né, desde a construção de um Instagram, um LinkedIn, até efetivamente um site, um portal, alguma coisa, a gente também cuida disso. E campanhas de mídia também para esses perfis de clientes, né? E também uma parte de promoção e relacionamento. Promoção é aquela coisa de promoção mesmo. Comprou, concorre, comprou, ganha, mais focada no consumidor final, e relacionamento, às vezes, campanha de incentivo, para time de vendas, etc. Saleiro trabalha dentro desse universo com alguns dos clientes que a gente possui. Dentro dos nossos principais clientes aí, a gente tem o grupo Heineken, né, que está pertinho da gente aqui em Itu, com a fábrica que era da Skin, né, e a gente recentemente também ganhou a conta do marketing, do corporativo de Heineken, então a gente faz algumas coisas para o time corporativo, que envolve as fábricas e tudo mais, além dos times de marca. A gente cuida de um projeto para Heineken 00, desde que Heineken 00 foi lançado, a cerveja zero álcool. E também participamos de algumas concorrências, de alguns outros produtos do grupo. A gente atende também BV, que é o Banco Votorantim, que virou BV, que trabalha com um fluxo grande de financiamento de veículos e tal, aqui em Salto tem bastante loja de carros, então pode ser comum vocês verem aí alguma banderola da BV, e a gente pode ter passado por ali para construir isso. L'Oreal, todo mundo conhece, né? L'Oreal é um gigante francês, a gente desde o ano passado vem atendendo algumas coisas em L'Oreal, promoção, eventos, ativações também, a gente faz bastante para L'Oreal e para todas as marcas que envolvem L'Oreal, seja para público profissional, cabeleireiro, que eles vendem produtos específicos para esse público, seja para o consumidor final mesmo, Eusef, essas marcas que a gente encontra aí, supermercado, farmácia, a gente também circula por elas com L'Oreal. E aí, alguns outros clientes do mercado agro, a gente tem um foco bastante grande no mercado agro, que é muito B2B, a gente atende Bering and Gale High, a gente já atendeu Bayer, então tem uma gama de clientes bastante grandes, na maioria deles são multinacionais. E a saleiro fica em São Paulo? Fica em São Paulo, é. A gente hoje fica em São Paulo, na Vila Madalena, que é um bairro bastante conhecido de São Paulo. Temos aí uma... a gente fica num prédio só nosso hoje, com uma cara bastante de startup, e o público que trabalha com a gente, a galera que trabalha com a gente, é uma galera de publicidade, marketing, então é uma vibe bem descontraída, a gente tem uma postura muito humana de acolhimento e de tratar os nossos colaboradores como uma família mesmo, e eu sou muito feliz em hoje estar à frente de uma empresa que tem essas características, né? Então, é isso que eu vou perguntar. Hoje você está top da saleiro, né, CEO? Mas como foi a sua trajetória aí dentro da empresa? Eu, na verdade, cheguei na saleiro em 2016, porque a saleiro é do grupo CDI, que é um grupo que eu já trabalhei logo que eu cheguei em São Paulo, comecei a minha carreira em assessoria de imprensa, em P.A. lá, depois eu migrei para o marketing, e aí em 2016 eu estava com uma estrutura minha de consultoria, de marketing, e resolvi me fundir com a saleiro. Os sócios da saleiro eram meus amigos, já naturalmente, já tinham trabalhado comigo, e foi um casamento que começou lá em 2016, foi acontecendo, eu cheguei para assumir uma área de novos negócios, um ano depois eu já tinha novos negócios e atendimento, dois anos depois eu virei... Foi abraçando. Fui abraçando, virei CEO, que é um diretor de operações, cuidava de toda operação e respondia efetivamente para o CEO, que era o Johnny Filomeno, que hoje é meu sócio, e em 2021 eu passei sim a integrar o quadro de sócios com ativos e etc., e com a saída do Johnny, o Johnny foi cuidar de um outro negócio dele, uma fintech, e aí me convidou para assumir o desafio de ficar à frente da saleiro 100%, e aí eu topei, tem sido um grande desafio, porque é bem diferente, quando você é o último decisor, é bastante complicado. Muita responsabilidade. É um exercício de responsabilidade diária e de cuidado diário, e eu costumo dizer que a minha maior preocupação é acordar e ter a certeza que eu vou conseguir entregar os nossos projetos e alimentar as 35 bocas que a gente tem ali dentro e as famílias que estão por trás dessas 35 bocas e por aí vai, né? Você fez jornalismo na PUC? Fiz na PUC Campinas, isso. PUC Campinas, e começou a trabalhar em jornalismo muito antes, né? Muito antes, na verdade sim. Conta essa história. Eu, quando fui para o jornalismo, eu já era jornalista, na verdade, inclusive eu era provisionado, eu tinha um registro provisório de jornalista que naquela época se usava, porque a gente tinha toda uma regulamentação em cima da profissão, que ainda existe, mas era muito mais severa na época que a gente trabalhava. E eu lembro que eu era provisionado e eu trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos aqui em Salto no Jornal Trabalhador de uma maneira muito curiosa, porque eu queria ser ator e aí eu, para ser ator, eu tinha que transitar no mercado de atores, né? Aqui em Salto não tinha muita coisa, tinham coisas muito incipientes ainda e tal, e aí como eu vinha de São Paulo morar, morei lá, tive amigos, parentes e tal, eu comecei a fazer algumas coisas de tentar buscar coisas mirins, eu tinha 12, 13 anos de idade, no SBT. E isso me despertou a questão de, olha, será que se eu começar a entrevistar as pessoas famosas que eu encontro no corredor ali do SBT, que eu ia muito para lá, que era ali na Vila Guilherme, atrás do Terminal do Tietê, minha mãe ia comigo às vezes e tal, será que se eu entrevistar esse pessoal, eu já tinha um gosto pela escrita, já lia bastante, apesar de 12, 13 anos, se eu entrevistar essa galera e tentar vender para algum jornal, eu vou tentar ganhar um dinheirinho pelo menos para pagar a minha passagem para ir para São Paulo, para ir para o SBT. E eu comecei a fazer isso, aí eu bati na porta do trabalhador, na época era o João, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que era o diretor, depois ele foi até diretor do Votura também, ainda é tudo, ele foi um dos fundadores do Votura, na verdade, e ele me deu a chance, ele olhou para a minha cara, um moleque de 13 anos, falou, ah, faz aí, o que você precisa? Eu falei, só que você me pague a passagem. E eu recebia a passagem de ônibus, de salto para São Paulo e um dinheirinho para comida, fazia entrevista e me pagava com isso. 13 anos. 13 anos, então naquela época tinha, sei lá, Mara Maravilha, que estava no ar e era estourada no SBT, e aí eu entrevistava essas pessoas, escrevia a entrevista, na época era linotipo ainda, a gente escrevia e o linotipista repassava. Olha, você está contando a nossa idade aí. Pois é, e aí tinha os meus erros de português e os erros de português unilotipista, você se imagine o que saía desse texto, era uma coisa muito engraçada. E aí o trabalhador foi a minha primeira oportunidade, e aí eu comecei a tomar gosto pelo jornalismo. E daí você foi passando por outros veículos, vamos falar um pouquinho dos veículos, lembrando aí os veículos que você passou. Depois dessa época, a experiência do trabalhador, apesar de ter acontecido para que eu quisesse ser ator, ela me despertou o jornalismo, então isso foi muito bacana, foi muito legal. E aí eu encontrei, eu tive o prazer e a oportunidade de encontrar com pessoas fantásticas nesse caminho do jornalismo. Você é uma delas, que foi minha editora no Periscópio. E aí depois do trabalhador, eu não me recordo se eu fui direto para o Periscópio, acho que foi, ou eu fui para o Jornal de Quarta, porque tinha o Jornal de Quarta aqui na época com o Maurício Gardenal, e o Maurício também me deu uma oportunidade. E aí eu fiz Jornal de Quarta e fiz Periscópio, mas eu acho que o Periscópio foi primeiro. E aí o Periscópio foi muito engraçado, porque eu entrei na sala do Zé Carlos, na época era o editor-chefe do jornal, o Zé Carlos Arruda, uma figura incrível. E aí o Zé Carlos olhou para mim a cara, um moleque de 14, 15 anos, 15 anos acho que eu tinha na época do Periscópio, vai fazer com um moleque de 15 anos. E aí ele falou isso para mim, o Zé Carlos era muito sincero, falou assim, vem cá, como é que eu posso te dar emprego? Você tem 15 anos de idade. Eu falei, eu não quero emprego, eu quero que você me deixe publicar o que eu escrevo. Ele falou, fica difícil. E aí ele me deu a oportunidade. E aí fiquei no Periscópio, mas assim, era muito engraçado, porque era isso. No trabalhador, eu não tinha muito essa curadoria, né? O Periscópio foi um refinamento dessa curadoria para mim. Onde eu encontrei profissionais que já tinham uma formação, já estavam muito mais avançados, eu estava 15 anos de idade, quase o menor aprendiz. E eles corrigiam o meu texto. Então, o Zé Carlos, o primeiro texto que ele leu o meu, gente, assim, a gente usava aquela lauda digitada. É, era papel. Datilografada, que quase vazava. E o Zé Carlos canetou o meu texto inteiro. Vírgulas para lá, trocou aquilo, conjugação verbal. Falei, ai meu Deus do céu, ele vai me mandar embora agora, né? E aí foi muito legal, porque ele falou, vou te dar uma oportunidade. Quer escrever? Quer aprender a escrever? Vou te ajudar a fazer escrever. E aí começaram. Aí o Moura quase que virou um tutor meu naquela época, corrigia os textos, né? Tinha uma super atenção comigo. No começo eu tinha, no máximo, uma matéria por dia. Então era uma coisa simples. Quase que tocar uma coisinha ali, um telefonema, fazer uma apuração muito rápida. E aí eu fui aprendendo, né? Então jornalismo eu aprendi no chão da redação. Eu fui fazer quase por uma necessidade de regulamentação e de aprender. E também foi incrível a faculdade, né? E o Primeira-feira você foi também antes da faculdade. Fui, fui, fui. O Primeira-feira, na época, porque assim, além de escrever, eu sempre gostei muito de venda, né? E o Primeira-feira foi o Edson, eu conheci o Edson, eles estavam buscando um... Eu era moleque, mas eu queria trabalho, estava desempregado na época, tinha 17, 16, 17 anos, 17, 18 anos aí. Já tinha saído do periscópio. Tinha passado até pela rádio, pela FM 90, vendendo publicidade na rádio. Nesse período eu tive uma coisa muito legal, que Salto, o pessoal mais velho aí deve se lembrar, Salto tinha muitos muros grandes, né? Você tinha o muro do asilo, você tinha os muros de terrenos que eram fechados. E nessa época eu tive uma ideia que eu comecei a procurar o pessoal que era dono desses terrenos e alugar esses espaços para fazer publicidade nos terrenos. Tinha aquele pessoal que pintava em faixa, tinha muita faixa na cidade, né? E aí eu falei, velho, ao invés de pintar em faixa, vamos pintar em muro. E aí eu alugava os muros e vendia os muros para o comércio nessa época. Foi aí que eu aprendi a conhecer a galera de Salto do comércio, de serviço, para vender esse tipo de coisa. E logo depois eu conheci o Edson Sackler, o sapo, que é o segundo pai para mim, né? E ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar com ele. Ele tinha acabado de se separar de um sócio antigo e me convidou para ser o vendedor dele ali de publicidade junto com ele. E, velho, o Edson foi uma grande escola, né? Foi a primeira grande escola que eu tive. Era um autodidata, um cara que sabia convencer as pessoas de uma maneira muito generosa, né? Aquele jeitão dele que tinha, quem eu conheceu sabe, né? Um sapo. Um tempestivo, etc. Mas ele era muito carismático ao mesmo tempo. E era uma sumidade de inteligência. Sumidade. Com o Edson, eu discutia muita literatura com o Edson, para você ter ideia. A gente discutia muito questões de notícias também com ele. Apesar do Primeira-feira, naquela época, não ser de notícias. Ele era um jornal declassificados. Declassificados, né? Exclusivamente declassificados. Era só comercial, né? E aí eu tive essa experiência comercial ali. Mas a gente se dava muito bem. E a gente conversava muito sobre literatura, sobre notícia. Ele sabia que eu tinha trabalhado no periscópio. Ele era irmão quase do José Carlos Arruda. Porque ele também tinha trabalhado no periscópio. Então, foi uma grande escola, o Primeira-feira, aqui em Salto, junto com o Edson. E aí, no final do meu ciclo do Primeira-feira, foi quando eu fui para a faculdade. Depois do Primeira-feira, eu fui... Ainda tive uma passagem pelo Votura, em Dayatuba. Quando o Votura era diário. Fez aquela experiência de diário. Depois virou bissemanal. Eu fui da primeira equipe do Votura diário. Foi muito legal. Foi assim, aí sim foi um salto profissional bastante grande. Porque eu estava numa redação. Eu ainda não estava na faculdade. E estava numa redação só com profissionais. Só com profissionais. Todos formados. Todos com canja. Aí também... Aprendeu muito. Pessoas generosíssimas. Aprendi muito. Meu texto se aprimorou. Porque aí eu fazia... Quando eu cheguei um pouquinho de esporte. Um pouquinho de política. Um pouquinho de polícia. Que tinha muito polícia aqui na região. Em termos de página do próprio jornal. Era a última página. Até que eu virei editor da página de polícia do Votura. Então eu tive uma experiência no Votura com a cobertura policial muito forte. O jornal. A redação para mim, antes da faculdade. Foi a primeira escola. Foi realmente uma grande imersão. E quando eu cheguei na faculdade, na PUC. Aí eu estava bem assentado. Tinha professores na PUC. Que eu já tinha sido colegas em algum job. Em alguma coisa. Numa cobertura, por exemplo. Que eu já tinha feito especial para a IPTV. Em eleição. Alguma coisa assim. Passando dados. Tipo quase um radioescuta ali. Já foi com experiência. Já fui. E aí eu tinha um diálogo muito bacana com os professores. Então a faculdade para mim. Ela foi extremamente importante. Mas eu aproveitei muito mais. Porque eu tinha já algum conhecimento. Então eu tirava um pouco mais desses professores. Eu discutia muito mais coisas com eles. Por causa da trajetória que eu tinha ali. Eu tinha um professor de filosofia. Até era muito engraçado essa história. Que era o Gentil. Ele é de Indaiatuba. E ele era de uma associação em Indaiatuba. Ele era a minha fonte no Votura. Ele era meu professor de filosofia na PUC. E era a minha fonte. Então eu tinha uma relação de discussão de filosofia com ele. Quase que... Sabe? A gente brigava na sala. No meio de todos os outros alunos. Porque a gente tinha uma intimidade. Como fonte repórter ali. Que a gente cultivava. Então foi um período muito bacana. Esse pré-faculdade que eu tive. Para depois ir para o período da faculdade. E daí na faculdade você foi para a TV Convenção um pouco? Depois da sala de educadora? Na minha época de faculdade foi quando a TV Convenção nasceu. Eu tinha trabalhado no República também. Lá de Itu. Quase próximo aí da faculdade. Logo que eu entrei. Acho que foi logo que eu entrei. E a Regina Lonardi. Que é uma irmãzinha querida. Regina trabalhava no República. E aí a Regina já trabalhava na TV Convenção. Ela já tinha sido chamada pelo Orly. Que era da Rádio Convenção. Para trabalhar lá. E a Regina falou. Tem um espacinho lá. Você não quer fazer um teste? Na época era a Laura, se não me engano. Que era editora lá. Aí eu falei. Puta, quero Regina. Vou lá. Não tinha quase tempo para nada. Fazia faculdade de manhã. Trabalhava tarde no República. E falei. Vamos lá. Aí eu falei. Uma matéria ou outra e tal. Eu comecei a fazer isso na TV Convenção. E, velho. Foi a minha primeira experiência de TV. Com gente que fazia TV. Porque a Laura fazia. Já vinha lá de Sorocaba. Já tinha trabalhado lá. E foi quando eu comecei a aprender TV. Aí lá eu fiz. Trabalhei como repórter também. Paralelo com o meu trabalho no República. E com a faculdade. E depois tive um programa até de música. Naquela época que MTV era super estourada com música. Clipes. Tinha um programa de Clipes. Que eu acabei apresentando esse programa por um tempo também na TV Convenção. E era uma experiência super importante na época, né, Valdeck? Porque a gente na faculdade não tinha tanto acesso ao estúdio de vídeo. Eu não sei você na PUC. Mas na Unimap a gente não tinha tanto acesso assim. Então assim, a experiência na TV foi um grande ganho para você. Foi, foi, foi assim. Teve convenção. Na época da PUC, a PUC até tinha um laboratório de TV. Tinha um laboratório de rádio. Mas quem já fez rádio, quem já fez TV sabe. Você está numa classe com 80 alunos, 90 alunos. É, o acesso ao estúdio... É quase impossível você ter acesso. Fica restrito. Naquela época até os computadores da faculdade eram num espaço delimitado. Era. Ainda se usava a máquina de escrever nas aulas de redação, né? Com certeza. Lembra? E aí o estúdio era um estúdio pequeno. Então, para 90 alunos. Com às vezes uma, duas câmeras só para você... Ah, vamos fazer uma aula de externa. Não dá para todo mundo fazer aula. Não dá para todo mundo manusear. Um grupo estava usando, outro grupo estava fora, né? Não, não dá. Era impossível. Então essa experiência no chão das redações, para mim, foi enriquecedora. Porque aí esse momento do laboratório, na TV, era muito mais teórico para mim. Eu costumo dizer que eu tenho uma trajetória de sempre correr atrás da academia. De trabalhar, me formar na prática e depois eu correr atrás da academia até para consolidar aprendizados, consolidar os conceitos e crescer. Porque a academia é muito importante para isso. É muito importante para você amadurecer e descobrir as razões daquilo que você está fazendo. Ah, por que você faz determinada matéria assim ou assado? Quando eu cheguei na academia, eu falava, olha, por isso que eu aprendi assim. Por isso que eu ia justificando tudo aquilo que eu aprendi. Então foi muito importante para mim nesse sentido. E sim, se dependesse de mim, eu continuaria estudando. Se tivesse tempo e condições, eu continuaria estudando a minha vida toda para ir consolidando esses conceitos que eu aprendi na prática. E, Valdeque, você teve também uma passagem pela Rádio Educadora e depois da faculdade você foi para a assessoria de imprensa. Vamos continuar aí na história. Vamos lá, vamos lá. A Rádio Educadora foi uma outra escola. Eu já conhecia um pouco de rádio porque eu tinha feito FM 90 aqui participando, mas não como repórter ou locutor ou alguma coisa, mas como contato publicitário, vendendo publicidade. E aí, quando eu fui para a faculdade em Campinas, eu comecei a faculdade morando em Salto, viajando todo dia, mas depois eu resolvi arrumar emprego em Campinas e ir para lá. E aí comecei a procurar anúncio de jornal, essas coisas, e a educadora estava procurando repórter. Aí eu falei, ah, por que não, né? Vou lá bater na porta. Aí bati na porta, na época da educadora, eu estava, acho que, no segundo ano de faculdade, e falei, preciso de emprego, né? Quero morar em Campinas e preciso de emprego. Vou ter que me sustentar. Vou ter que me sustentar aqui, né? Não dá mais para ir voltar e contar com isso. E aí eu consegui a vaga de repórter na educadora, eu trabalhava tarde porque eu fazia faculdade de manhã, eu tive sempre essa oportunidade, esse privilégio de poder escolher que horário que eu pude estudar, porque eu arrumava trabalhos que complementavam esse horário. Então o meu horário da educadora era das duas às dez, eu fazia o horário tarde-noite, de plantão, e aí era tudo, né? Porque a educadora era a rádio Band de Campinas, né? E aí a gente fazia tudo, absolutamente tudo, de política à polícia, né? Mas logoção, não. Não, aí era a reportagem mesmo. E assim, e às vezes no plantão de final de semana, sobrava para a gente apresentar o jornal. Porque tinham os locutores da AM, né? Eles tinham que apresentar, os locutores eram os comunicadores, então a rádio era muito ancorada neles, né? Mas nos plantões de final de semana, às vezes não tinham dois, porque geralmente eles trabalhavam em dupla, né? Às vezes tinha um só. E aí para fazer o rebate que a gente chamava do jornal, eles botavam a gente. E aí eu várias vezes comecei ali a apresentar o jornal de manhã. E foi uma super experiência trabalhar na educadora, na Band, conviver ali com profissionais que já eram bem tarimbados. Eu me lembro na época que o Jonas Dorizete, que foi prefeito, o é prefeito de Campinas, era o locutor da rádio, ele começou ali na rádio, trabalhava com a gente e tal. Era um dos locutores já tarimbados da rádio, ele era meio que o Eli Correia ali da Band Campinas. E foi a primeira experiência que eu tive. E a Band Campinas era a Band, né? Era a Band. A educadora era a Band. Então tinha o seu da Band. Quando eu saí da faculdade, efetivamente, antes de ir para São Paulo, onde eu estou hoje, eu ainda fiz um pit stop em Daratuba. Aí eu fui, quando eu saí da faculdade, eu tinha saído da educadora, continuava aqui fazendo alguma coisa, acho que para a TV Convenção, de vez em quando. Coincidentemente, eu dava aula no Estado, porque tinha aquela... Olha, o que eu vou sair aqui na vez? Eu dei aula aqui em Salto no Leonor e acho que cheguei a dar aula no Paula Santos também, à noite. Eu dava aula de história, porque naquela época tinha uma deficiência muito grande do quadro de professores, deficiência não dos professores, do quadro. O quadro era muito pequeno, muitos professores se aposentavam e aí eles convidavam estudantes... Para serem professores eventuais. E eu consegui uma cadeirinha, inclusive de um professor de história, que estava se aposentando, já estava com licença-prêmio e fiquei quase dois anos dando aula no Leonor. Eu dei aula durante dois anos no Leonor, de história, cheguei a dar aula de português e peguei algumas aulas substituindo no Paula Santos também e era turma noturna. Dava aula para o curso de mecânica, de história e língua portuguesa, para magistério. Foi uma experiência bem legal e isso era legal para construir essas histórias que a gente acaba levando para o jornalismo, às vezes, e conhecendo as pessoas. E aí, depois da faculdade, que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com o PIAR, fui trabalhar com assessoria de imprensa. Eu fui convidado para trabalhar com o José Carlos Tonin, que na época era deputado estadual, tinha sido prefeito de Indaiatuba, me fez um convite. Era uma experiência absolutamente diferente, que era passar para o outro lado mesmo. Política. Política ainda. Aquele cara que eu cobria quando eu era repórter do Votur, à época, e aí me convidou para trabalhar como assessor de imprensa dele. E aí eu fui e trabalhei com ele quase dois anos, mais ou menos, antes de ir para São Paulo. Foi uma experiência enriquecedora. Eu trabalhava ainda na etuba no escritório dele, mas eu era lotado na Assembleia, então eu ia para a Assembleia também com frequência, participar das sessões, cobrir as coisas que aconteciam lá. O José Carlos, na época, era líder do PMDB, então ele também tinha uma estrutura da liderança. Então eu tinha também uma colega que trabalhava com ele lá, que me ensinou muito dos meandros da assessoria de imprensa política, que era a Adriana, que até hoje é uma grande amiga, trabalhou anos na Assembleia Legislativa e foi uma grande professora minha ali na Assembleia quando eu cheguei, porque eu ainda era muito jovem. Ainda era. E as pessoas estavam lá há muito tempo e o José Carlos teve essa aposta em mim até hoje. O José Carlos é super meu amigo, é uma pessoa incrível, que eu gosto muito, respeito muito, fez um trabalho muito bacana como deputado estadual, à época, com umas bandeiras aí bastante vitoriosas e para mim foi uma super experiência trabalhar do lado de lá. E, Valdeque, um dia estou eu lá em casa, vem minha mãe e fala Mirna, tem um jornalista saltense trabalhando no programa da Olga Vongiovanni. Ah, é? Quem é, mãe? Ela falou assim, é o Valdeque Júnior. Eu falei, ah, trabalhei com ele no periscópio. Então foi assim, uma surpresa, porque do tempo do periscópio em diante eu não sabia onde você estava trabalhando, o que você estava fazendo. E aí foi uma surpresa para mim na época, você estar lá com a Olga. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Ah, bacana. Bom, foi outro prêmio que eu tive na vida, foi conhecer a Olga e trabalhar com ela. Eu estava em São Paulo na época há um ano, mais ou menos, em São Paulo já, um ano e meio. Estava trabalhando na CDI, Comunicação Corporativa, que eu cheguei em São Paulo para praticamente trabalhar na CDI. A CDI era uma empresa bastante encorpada, bastante reconhecida no mercado. Você foi para a assessoria de imprensa da CDI. Fui para a assessoria de imprensa da CDI, isso. Os sócios da CDI eram ex-reportadores da Exame, editores da Exame. O Salvador, que é o sócio da CDI, que é o dono da CDI até hoje, é prêmio ESSO, ganhou prêmio ESSO. Então eram medalhões ali. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, Bom Giovanni, que é filho da Olga, através de um amigo. Marcelo morava em Curitiba. E aí, depois de um ano e meio que eu estava em São Paulo, o Marcelo me ligou e falou assim, Val, minha mãe está indo para São Paulo. Eu falei, ah, que bacana, que legal. Vou te pedir um favor. Ela não conhece ninguém em São Paulo. Queria que você levasse ela para jantar, conhecesse, porque assim, ela está vindo de Cascavel, que a Olga era de Cascavel, fazia um trabalho incrível na TV Tarobá lá. E aí foi convidada para fazer um programa na TV Bandeirantes. Na época, numa parceria da TV Bandeirantes com a produtora do Beto Carreiro, que tinha vários horários, tinha vários artistas que ele empresariava. A Olga era uma delas. E aí, eu falei, claro, sem nenhum problema. Aí, a Olga veio para São Paulo, marcamos um jantar, fomos bater papo, conheci a Olga pessoalmente, viramos amigos, uma pessoa incrível, maravilhosa. E aí, conversamos, ela falou, ah, que legal, estou estreando o programa, depois vai lá ver e tudo mais. Ficou por isso mesmo. Seis, oito meses depois, não sei, seis meses depois, a Olga me liga e fala, Val, é o seguinte, o rapaz que trabalha aqui comigo, eu não vou me recordar o nome dele agora, ele está saindo, ele está indo para Nova York, que ele arrumou um emprego na Bloomberg, e o sonho dele era trabalhar na Bloomberg, falar de economia, ele gosta disso, e faz o programa aqui comigo, é o meu stand de notícias, e, você não quer vir fazer um teste? Aí eu falei, quero. Aí, fui fazer o teste, fiz o teste, gostaram, só que, ela falou, olha, só que é o seguinte, o salário é tanto. Eu falei, Olga, eu não consigo viver com isso, né? Fui muito sincero naquela época. E não fui. Porque eu estava na CDI, estava muito bem na CDI. Falei, olha, para mim sair daqui, eu preciso pelo menos ter o que eu tenho, né? Porque se não, estou morando em São Paulo, sozinho, começo de carreira, preciso pagar aluguel, preciso, né? E aí, ela falou, puta, vou ver o que eu faço. Passou um tempo, né? E aí, a Olga me liga de novo, falando, consegui, vou conseguir te trazer pelo que você tem hoje, para você vir para cá. Aí sim. Aí eu falei, agora mudou de figura. Aí, acabei indo, fui para a TV Bandeirantes, fiquei lá com a Olga um bom tempo no programa, pouco mais de um ano, se não me engano. Foi maravilhosa, foi uma experiência de TV nacional ao vivo. Ao vivo. E eram duas horas de programa por dia, das oito às dez da manhã, depois mudou para dez ao meio-dia, né? Aquela coisa de TV que vai mudando os horários. e eu, além de fazer o programa ao vivo, eu ainda fazia matérias na rua e editava essas matérias também. Então, às vezes eu chegava, fazia um set de notícias que a gente editava, eu tinha que chegar, o programa começava às oito, mas eu chegava às seis na TV para editar o set de notícias e mandar pau. Quando o programa passou a ser às dez, eu perdi o meu editor do set de notícias, eu não tinha mais um editor. Aí eu mesmo tinha que editar tudo sozinho. Aí eu chegava às sete da manhã para editar das sete até as nove e meia, me preparar, entrar no ar e aí a tarde ia para a rua rodar matéria. Foi uma super experiência e eu fiquei lá até a Olga começar a fazer o programa com menos horários e tal. Hoje a Olga é uma grande amiga, mora de novo em Cascavel, continua fazendo programas lá. É uma mulher incrível do ponto de vista como profissional, uma autodidata também que buscou aí uma série de coisas para se aprimorar na profissão e fez um grande sucesso naquele período trabalhando na Bandeirantes e eu tive esse prazer, esse privilégio de trabalhar com ela. E, Valdeque, como é que foi então essa transição para o marketing? Porque você, super bom jornalista, ótimo jornalista, com toda essa experiência, virou para o marketing. Como é que foi isso? Na linguagem de jornalista a gente brinca que eu me vendi para o marketing, porque eu mudei de lado. Eu fui para o lado, a pessoa falava, foi para o lado negro da força. Não, gente, não é o lado negro da força. Pelo contrário, é muito complementar até. Eu, quando saí da Bande, eu imediatamente, eu tinha vindo para São Paulo, para Salto, para a casa dos meus pais, naquela coisa de cola de mamãe e tal, e aí me ligou a Selma Panazo, na época, que foi minha diretora na CDI, e disse assim, não vi você no ar ontem, porque eu saí da Bande no dia, saí do ar no dia e acabou. E alguém me falou que você se despediu ontem, na saída da Bande. Falei, pois é, Selma, saí, preferi dar um tempo e etc, por alguns motivos e tal. Ela falou, Salvador, que é o dono da CDI, pediu para te ligar, para te oferecer de volta, a frase foi essa, para te oferecer de volta o seu salário, o seu ramal e os seus clientes e a sua mesa. E eu voltei para lá, para o meu ramal, para os meus clientes e para a minha mesa. E voltei para o mercado de PR e comecei ali a construir essa ideia do marketing. E atendi durante na CDI, aí fiquei mais um bom tempo na CDI, e aí me relacionando muito com diretores de marketing, CEOs de empresas, que eram os meus clientes diretos. E aquela coisa de vivenciar o marketing e de divulgar o marketing das empresas, começou a me chamar muito a atenção de como aquilo era feito. Eu comecei a olhar o marketing com outro olhar, não só com o olhar de jornalista, mas com o olhar de um profissional desejando aquilo, na verdade. A forma como as coisas, como os produtos eram construídos, como toda essa engrenagem era montada e como isso era traduzido na comunicação, começou a me despertar um grande interesse. Períodos depois eu saí da CDI e na saída da CDI, por conta de um trabalho que eu fiz, com o Johnny Walker na época, um lançamento que eu fiz com a SM, que era uma agência da época, o CEO da SM me convidou para trabalhar com eles, para ser diretor de atendimento na SM. E aí cuidar de marketing promocional na época. E aí eu disse para ele, olha, eu não conheço nada de marketing promocional, nunca trabalhei com isso. Aí ele falou, não, você vai vir aqui para cá, dirigir meu atendimento, Paulo Limonda, grande amigo também, você vai dirigir meu atendimento e você tem três meses para aprender, lidar com a situação e tudo mais. E o atendimento é a porta de entrada da agência, é quem conversa com os clientes, quem capta os clientes, quem vende. Nós somos o núcleo de vendas. Eu tive algumas experiências de venda lá atrás, né? Mas de publicidade aqui em Salto, né? De vender o muro. Mas já tinha uma sementinha. Já tinha uma sementinha, mas era para ganhar um dinheirinho ali, né? Vender o muro, vender a publicidade, o primeira-feira de vender publicidade, mas outra coisa é você estar em uma agência e começar a ser responsável por uma carteira. É, clientes importantes. E na época era Parmalat, Credicard, Renault, eram esses clientes que a SM tinha, né? E eu fui assumir o atendimento, ou seja, a equipe que cuidava desses clientes. Com um time tarimbado de criação, um time tarimbado de planejamento. E, Valdeque, depois dessa experiência aí, você ficou só no marketing, né? E até os dias de hoje nasceram. Quase, quase. Na Sadeiro. Mas praticamente, praticamente eu fiquei só no marketing. A SM foi a minha escola de marketing, onde eu aprendi durante quase dois anos também tudo de marketing. Conheci muita gente desse mercado, amigos, fiz amigos que são, tenho amigos que são, trabalharam comigo na SM, são meus clientes hoje. E aí, depois eu montei a minha, quando eu saí da SM, eu passei ainda um pouquinho para o PR ali, em uma ou duas agências também, aí já em cargo de direção, e resolvi montar a minha própria estrutura. Aí eu montei a Comunicare, que era a minha agência, e com a Comunicare eu fiquei cinco anos tocando alguns clientes aí, médios e pequenos. E, Valdeque, com todos esses anos de marketing, que são 15 anos pelo que você me contou, você deve ter visto a mudança que existiu nas estratégias de marketing aí, com a chegada forte das redes sociais. Eu queria que você comentasse rapidinho isso para a gente. Isso é muito bacana, porque eu vivi essa transformação toda. Bom, a gente falou aqui do linotipo, eu vivi também na publicidade, também no marketing, essas alterações todas ao longo desses anos. Eu vi a chegada das grandes plataformas de internet online, na época, IG, Terra, Yahoo, que chegaram com grandes investimentos, montando grandes redações, levando para eles todo o capital, grande parte do capital de publicidade, e eles são os embriões do que hoje é o trabalho que a gente faz em Facebook, Instagram, em outras plataformas, YouTube, começou no Brasil, esse trabalho começou ali, nessas plataformas. Depois vieram as plataformas internacionais. E é uma coisa muito curiosa, porque para eu que vivi essa experiência do jornalismo redação e da publicidade também offline, viver essa transformação online, muito rápida, muito rápida, extremamente rápida. A gente está falando aí de se olhar hoje o que evoluiu isso nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. É um tempo muito curto, historicamente falando. Foi muito gratificante e um aprendizado gigantesco. E a necessidade de evolução profissional muito grande. E aí... Hoje vocês começam a montar uma estratégia pelo digital, né? pelo digital, pelo digital. Acho que a pandemia trouxe uma aceleração muito forte para essa questão do digital, para a gente, enquanto agência, prestador de serviço, para o cliente também, mas antes da pandemia já, a gente já tinha o pensamento digital. A gente está falando aí de sete anos atrás, oito anos atrás, que o pensamento digital já vem nesse transporte. fruto dessas grandes plataformas que trouxeram esses primeiros embriões. A gente já começou a, quando pensar em um evento, ou quando pensar em uma ação, ou quando pensar em uma publicidade mesmo, pensar nela nos canais digitais. Pensar nela nos canais off, mas pensar nela nos canais digitais. Hoje, já é o inverso. A gente pensa digitalmente e traduz para o off. Hoje, inverteu. Cinco anos atrás, sete anos atrás, a gente pensava no off e traduzia para o on. Puta, como é que a gente faz isso no digital? Como é que eu faço com que as pessoas que estejam em casa assistam a um evento digitalmente? Hoje, não. Hoje, a gente faz evento focado no digital. Então, a gente pensa um evento e como que ele vai ser transmitido já de cara? Como vai chegar para as pessoas que não vão poder ir ao evento? Seja ele grande ou seja ele um petit comité ali, um evento de lançamento de marca ou alguma coisa. Como que eu vou traduzir isso para as pessoas que estão em casa? Ah, vou traduzir dessa maneira? Então, tá. Então, aí vamos descer o evento. Como que ele vai ser fisicamente? Fisicamente. Como que eu vou... Quantos convidados eu vou ter nesse evento? O que eu preciso para isso? E aí, vem um outro fenômeno, o marketing de influência, que é onde se ancora hoje, eu diria que 60% das estratégias de marketing das grandes empresas. Óbvio que a gente tem aí um volume grande ainda de empresas médias e pequenas que ainda não alcançaram essa estratégia do marketing digital. Mas hoje, o marketing de influência dentro do marketing digital é um dos principais pilares, sem sombra de dúvidas. E hoje a gente pensa com essa ótica. Eu construo qualquer projeto para uma marca hoje pensando em como eu vou reverberar isso do ponto de vista online, como isso vai chegar às pessoas e como isso vai impactar as pessoas e quem eu vou usar para impactar. Quem são esses influenciadores e que perfil de influenciador e como eu vou usar esses influenciadores para impactar na estratégia que a gente está executando. E aí ela permeia tudo. Aí ela virou uma estratégia 360. Ela envolve o PR, ela envolve a produção do evento físico, ela envolve a estratégia de marketing, e a publicidade. A gente consegue linkar todos os pontos. E aí hoje a gente desenvolve estratégias que às vezes é só a gente, dependendo do tamanho do cliente, para todos os clientes. Às vezes não. Às vezes a gente se junta com três ou quatro outras agências que o cliente possui para construir um produto final e dar conta de uma estratégia. É assim, é um trabalho incrível. Eu sou bastante apaixonado pelo que eu faço hoje. A gente percebe. Agora para encerrar, eu vou perguntar o seguinte para você. Há 24 anos você mora fora de Salto. Eu quero saber do que você mais sente saudades. Olha, Salto é uma cidade que mora no meu coração, porque afinal de contas foi daqui que eu espelhei toda a trajetória da minha carreira. Eu comecei, tudo o que eu faço hoje, de alguma forma eu fiz um pouquinho aqui. Eu comecei fazendo aqui. e meu pai mudei para cá porque meu pai veio para cá há trinta e tantos anos, já nem sei mais, para trabalhar efetivamente, porque foi transferido para cá e a nossa vida em Salto sempre foi muito maravilhosa, melhorou extremamente quando nós mudamos para Salto, a minha família, a gente morava em São Paulo, morava em Diadema e a gente veio para Salto. Então, eu sinto falta de muita coisa de Salto. apesar de ter uma vida em São Paulo hoje, de conhecer grande parte do mundo e ter tido esse privilégio, essa oportunidade pela minha profissão, pelo meu trabalho, eu ainda tenho o cordão umbilical muito ligado aqui. Não só porque meus pais moram aqui, meus irmãos moram aqui, meus sobrinhos moram aqui, meus afiliados moram aqui, mas, principalmente porque eu tenho grandes amigos aqui ainda, sempre que eu venho para cá eu procuro revê-los, conversar com eles. hoje com menos frequência, gostaria de ter mais frequência, mas eu ainda lembro de muita coisa daqui. Lembro do Tancredo, que foi a escola que eu estudei, onde a gente tem um grupo de colegas do Tancredo até hoje no WhatsApp. Lembro do sorvete na Praça 15, que todo mundo ia, da festa do salto na Concha Acústica, que tinha tudo que a gente tinha que fazer ali. Lembro, por exemplo, até do ponto de encontro que eu trabalhei no ponto de encontro como garçom aqui. Como garçom, foi meu primeiro emprego em salto, trabalhei como garçom no ponto de encontro. Então, eu tenho memórias afetivas de salto muito grande, muito grande, além de amigos queridos. Então, faço questão de estar sempre, então eu venho para cá sempre nas datas comemorativas da família, aniversário de pai, mãe, passo Natal aqui todo ano, venho em algumas ocasiões específicas, e sempre que eu venho eu dou uma girada pela cidade para ir em alguns lugares que eu gosto, matar saudade, comer um negocinho ali no crepes, aquela coisa que a gente fazia quando adolescente, quando adulto, durante a minha estada aqui, o tempo que eu morei em salto. Valdeque, eu quero agradecer você ter achado um tempinho aí, nesse meio tempo entre o trabalho e o Tomorrowland para estar aqui no programa, trazer essa trajetória maravilhosa que você tem de vida e de profissional, parabéns, continue nesse sucesso de carreira aí no marketing, no jornalismo, se você voltar também vai ser ótimo porque você sempre foi um ótimo jornalista. Obrigado, Nino, parabéns, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço super o espaço aí, sempre que precisar estamos por aqui, a gente se cruza para o salto. Com certeza, obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, beijo no seu coração, sexta-feira que vem eu estou de volta. e até.